Placas de Trânsito Olá, eu sou o Diogo, desenhista da Tia Cecel, e seja bem-vindo ao nosso Desenhando. Hoje vamos aprender a desenhar, e mais, aprender sobre o nosso Deus. Pegue seu lápis e papel e preste bastante atenção para ensinar para seus amigos. Vamos começar? Quando você sai de carro e presta atenção nas placas de trânsito, você pode ver as placas de pare, proibido virar à direita, velocidade máxima, mão única, lombada. Por que são necessárias todas essas placas de trânsito? Esses sinais são úteis a todas as pessoas, até mesmo as pessoas normalmente cuidadosas, que respeitam as leis, mas se distraem com algo ou estão cansadas e não prestam atenção no que estão fazendo. O departamento de trânsito usa essa sinalização para a nossa própria segurança. Elas também ajudam aqueles que a respeitam a saber o que fazer para dirigir certo. É isso que fazem as leis de Deus, os dez mandamentos que nos ajudam a amar e a obedecer a Deus, a fazer a diferença entre o certo e o errado. Eles nos ensinam como viver quando o pecado tenta confundir com mentiras e falsas promessas. Até a próxima, pessoal! Legenda Adriana Zanotto